No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas e eu vendei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem, eu cresci Nas nuvens mais distantes fluturei Você mostrou minha fonte e eu bebi Soprou minhas asas, eu então subi Sonhando em seus braços eu voei Eu voei, voei alto como só vou ao contor Entre estrelas no prazer do nosso amor Junto comigo você também foi Eu voei entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que pedir E a força da palavra de um rei E a neve que ampara meu esquina Eu vivo onde a mar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu voei Eu voei Voei alto como só vou ao contor Vendo estrelas no prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Eu voei Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou 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 Você fez-me 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 mais forte do que sou